Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje, aqui na aula de Instrumentação para Ensino de Química, eu vou falar rapidamente sobre geometria molecular em moléculas eletricamente carregadas. Então, como que nós calculamos, como é que nós prevemos a geometria de uma molécula, segundo o modelo VESPER, mas uma molécula que tem carga extra. Então, eu vou começar fazendo... eu vou falar de duas espécies. Uma... opa, eu tenho que selecionar a ferramenta caneta aqui, né? Eu vou escrever com a cor branca. Então, eu vou falar sobre duas moléculas. O íon carbonato e uma molécula não muito convencional, feita de xenônio, XZF5+, o cátion pentafluoreto de xenônio. Primeira coisa que devemos dizer para que não ocorram confusões. Esse número e este sinal que nós colocamos nas moléculas, a grande confusão que as pessoas fazem é que as pessoas olham para essas cargas e entendem como símbolos matemáticos, e não são símbolos matemáticos, embora nós precisemos de matemática para interpretá-los. Esses símbolos, eles indicam cargas, cargas elétricas. Então, quando nós lemos 2 menos, nós não estamos lendo menos 2. Por isso que hoje em dia nós escrevemos 2 menos. Antigamente era escrito menos 2, mas fazia-se muita confusão com a matemática. Hoje em dia nós escrevemos 2 menos por quê? Porque significa que essa molécula, o íon carbonato, no todo, tem duas cargas do tipo negativas, ou seja, elétrons, em excesso. Além dos elétrons que deveria ter, tem cargas em excesso. No íon pentafluoreto de xenônio, cátion, tem um sinal de mais. Esse sinal de mais, ele não indica mais cargas. Ele indica que existe uma carga positiva em excesso. Bom, dito isso, eu vou falar primeiramente sobre a molécula pentafluoreto de xenônio. Então, eu vou abrir um novo quadro aqui. Vou desenhar de novo a molécula XZF5+. E vou usar as regras do modelo VESPER, que vocês já devem ter ouvido falar. O que é VESPER? Ele é uma sigla. É uma sigla para... Eu vou digitar aqui, porque é melhor. Escolho a cor branca. Veles Shell Electron Pair Repulsion. Ou seja, é um modelo para a repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. RPCV em português. Nós chamamos de VESPER porque é uma pronúncia aproximada para essa sigla. Então, como que a gente faz no modelo VESPER? Eu já fiz isso em outra aula, mas eu repito aqui. Então, o xenônio. O xenônio de qual família ou grupo da tabela periódica que ele pertence? Ele pertence ao grupo 18. Os elementos do grupo 18 nós representamos por estruturas de Lewis como portando quatro pares de elétrons. Ou seja, na camada de valência, o xenônio possui oito elétrons. Ok? O flúor. O flúor é do grupo 17. E todos os elementos do grupo 17 nós representamos por três pares de elétrons mais um. Só que nós temos cinco flúor. Então, nós temos cinco vezes sete elétrons, que dá trinta e cinco elétrons no total. Não, não? Certo? Então, como é que nós contabilizamos os elétrons dessa molécula? São os oito elétrons do xenônio mais os trinta e cinco elétrons do flúor. O que nos rende trinta e cinco mais oito dá quanto? Quarenta e três? Quarenta e três elétrons. Só que nós temos uma informação. Esta molécula tem uma carga formal positiva. Ou seja, nós temos uma carga elétrica positiva sobrando. E a única forma de ter uma carga elétrica positiva sobrando é que a molécula tenha perdido um elétron. Então, desses quarenta e três elétrons, nós temos que remover um. Então, o nosso total de elétrons fica quarenta e dois. Que, por acaso, é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, segundo Douglas Adams, no seu livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Se vocês não leram, recomendo que leiam. Ok, vamos desenhar de novo a molécula XZF5 mais, ela tem quarenta e dois elétrons. Lembrem que ela tem quarenta e dois porque ela tem uma carga formal positiva mais. Segundo o modelo Vesper, nós precisamos dividir por dois esse valor para descobrir o número de pares. Então, ela tem vinte e um pares. Ok? A molécula é desenhada da seguinte forma. Eu coloco o átomo central no centro e os átomos periféricos, ou seja, os átomos que farão ligação com o átomo central em volta. E eu começo, então, a ligar os átomos periféricos ao átomo central. Para cada ligação química, eu desconto desse total de pares, eu desconto um par. Então, eu tenho um, dois, três, quatro pares, eu vou descontar dos vinte e um. Então, de dezessete, de vinte e um eu vou para dezessete. Certo? Dezessete pares. Esses átomos de flúor, o próximo passo é completar a camada de valência dos átomos periféricos. Então, no momento, cada flúor está apenas com dois elétrons. Eles estabilizam com oito. Então, eu atribuo um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons e desconto dessa conta aqui. Não é? Então, dezessete menos três dá? Quatorze. Bom, faço o mesmo para os demais átomos de flúor. Gasto três pares para cada átomo de flúor. Então, gastei... Três, seis, nove. É isso? Ah, só que tem mais um... Eu esqueci de um... Eu esqueci de um... De um flúor na molécula aqui. Tá? Por favor, me perdoem, cometi um pequeno engano. Tá? Mas não tem problema. Vou gastar um par aqui também. Né? Então, vou para treze. Vou colocar mais três pares aqui. Certo? Então, gastei três, seis, nove, doze. Certo? Então, daqueles treze pares que eu tinha, eu vou para... Eu gastei doze pares, sobrou apenas um par. Certo? O método Vesper diz o seguinte. Quando nós atribuímos pares de elétrons a todos os átomos periféricos, se ainda assim sobrar um par, o que nós fazemos? Nós gastamos esse par. Ou pares, porque pode sobrar mais de um par, colocando sobre o átomo central. Então, o xenônio também ganha seu par. Se nós fôssemos pelo modelo do octeto, esse xenônio não poderia passar nunca dos oito elétrons. E aqui, nesse momento, tem... Cada ligação sonida de edição é um par, né? São dois elétrons. Então, tem dois, quatro, seis, oito, dez. E com esse par extra, ele fica com doze. Tem problema? Não. Qualquer elemento químico que esteja a partir do terceiro período da tabela periódica, tem a possibilidade de ficar com mais de oito elétrons na camada de valência. E não há nenhum problema nisso. Não é nenhuma vergonha. E a regra do octeto é apenas uma regra e não uma lei. Certo? Bom, então, essa molécula é o íon pentafloreto de xenônio. Se nós formos considerar o modelo VESPER, a gente ainda tem que falar sobre duas coisas, né? A geometria eletrônica e a geometria molecular. Lembram? A eletrônica é aquela em que nós levamos em conta todos os pares em torno do átomo central. Então, esse xenônio, ele possui seis pares em torno do átomo central. Certo? Se ele possui seis pares em torno do átomo central, a geometria eletrônica obrigatoriamente vai ser octaédrica. Correto? Quando os pares em torno do átomo central são de dois tipos diferentes, ou seja, eu tenho pares compartilhados fazendo ligação e pares isolados não fazendo ligação, a geometria molecular não tem o mesmo nome da geometria eletrônica. Certo? Então, esta molécula aqui, ela não vai ter... A geometria molecular não vai ter o nome de octaédrica, vai ter outro nome. Que, no caso aqui, vai ser uma pirâmide de base quadrada. Eu vou desenhar essa estrutura esquematicamente. É a pirâmide do Egito, tá? Que, supostamente, foi construída por Kéfrin, Miquelinos e blá 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 blá. Tudo balela. Né? Os historiadores não sabem situar uma coisa e inventam uma historinha da carochinha. São bem mais antigas que esses farolos aí. Bom, então, a molécula hexafluoreto xenônio, eu vou desenhá-la aqui. Então, um flúor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. A ligação para trás do plano, a ligação para fora do plano, a ligação no plano vertical, no plano e vertical. A estrutura de Lewis exige que eu ponha todos os pares de todos os átomos, todos os pares de elétrons. Então, vou colocar os parzinhos do flúor. Os parzinhos, né? Nós, químicos, temos essa mania de tratar as coisas como seres humanos, né? Minha molécula. Não é minha molécula, é uma molécula. Certo? E aí, eu vou representar de uma forma aqui, talvez não seja a forma mais adequada, mas eu vou representar o par de elétrons isolado com um focinho de porco. Tá? Essa estrutura, ok, se nós imaginarmos aqui existe um quadrado e cada vértice se une ao átomo que está lá no topo formando a tal da pirâmide de base quadrada. Meu desenho ficou ruim, mas creio que dá para imaginar, né? Bom, agora vem a molécula de CO3 2 menos. É, vou tornar mais grossa a minha linha aqui. Que é o íon carbonato. Vocês conhecem o íon carbonato? Já cruzaram com ele em algum lugar aí? Já beberam o íon carbonato? Sim ou não? Não sei. Quem é que está com água mineral com gás? Aí eu já tomo água mineral com gás. Né? O CO2 que tem no gás do refrigerante ele naturalmente reage com água e forma o ácido carbônico, né? A solução aquosa de ácido carbônico que é um ácido instável ele se degrada em íon bicarbonato que pode se degradar a íon bicarbonato. Certo? Aquele gosto amargo ácido da água mineral com gás quente é íons bicarbonato e carbonato e ácido carbônico e água mais os sais que a água já tem fica aquela coisa meio salgada. Mas tudo bem a aula que nós vamos tentar dar é sobre geometria mas não tem problema a gente falar de química, né? Então modelo VESPER nós temos o carbono que é grupo 14 tem 4 elétrons de valência certo? e temos o oxigênio nossa meu oxigênio ficou um pavor que é grupo 16 que nós representamos por 2 pares e 2 elétrons isolados ok? Então temos 4 elétrons do carbono mais 3 vezes 6 elétrons do oxigênio que dá 18 18 mais 4 22 eu precisei usar HP para fazer isso mentira só que nós temos uma situação similar mas diferente à anterior nós temos uma carga formal de menos 2 menos 2 e escrevemos 2 menos ou seja nós temos duas cargas elétricas negativas extra então elas devem necessariamente não deu certo aqui ser somadas então mais 2 temos então 24 elétrons o que nos dá 24 dividido por 2 o que nos dá 12 pares então nós vamos abrir essa molécula nós temos 12 pares né nós vamos colocar o carbono no centro sempre vai o elemento mais eletronegativo no centro certo e os oxigênios em volta certo então vou conectar os oxigênios ao carbono desconto daquele pool de elétrons 3 pares então de 12 eu vou para 9 pares né os meus átomos de oxigênio não estão com a camada de valência completa eles são de segundo período então com 8 elétrons eles se estabilizam né o oxigênio ao ganhar ao ficar com 8 elétrons ele se equipara ao gás nobre neônio né fica 2S2 2P6 atribuir 3 pares a cada oxigênio para fechar os 8 elétrons são 3 oxigênios 3 pares por oxigênio gastei quantos 9 e fiquei com 0 pares certo estou fazendo certo isso estou estou fazendo certo bom vou poupar vocês por enquanto desses detalhes mas assim dessa maneira em que está o carbono ele fica com 6 elétrons e ele é um elemento do segundo período ele normalmente os do primeiro e segundo período precisam fechar o número de elétrons máximo os do primeiro período 2 os do segundo período 8 do terceiro para baixo é que já começa a mudar mas para vocês verem como a química não é uma coisa totalmente exata o boro que é do grupo 13 do segundo período ele pode ficar com 6 elétrons ele não fecha os 8 bom do jeito que está descrita a molécula o carbono não fica estável certo então em uma outra aula eu mostro para vocês como detectar como resolver esse problema por meio do cálculo de cargas formais basta saber nesse momento que o carbono ele vai ele vai ficar com a seguinte estrutura coloquei as cargas com um sinal com cor verde então estão aqui os parzinhos certo se nós fôssemos assim falar sobre a carga formal de cada oxigênio cada oxigênio aqui teria uma carga formal de menos 1 então essa molécula seria o CO3 2 menos ok bom para fins de geometria eletrônica e geometria molecular opa como é que eu vou fazer eu vou olhar para essa molécula e vou contar o número de pares que tem em torno do carbono para fins de modelo vesper uma ligação simples uma dupla ou uma tripla na hora de ver geometria conta apenas como um par então esse átomo tem três pares em torno dele esse átomo de carbono se tem três pares a geometria tem necessariamente que ser trigonal plana lembram? essa molécula ela vai lembrar embora de forma muito sutil um triângulo certo? não tem como um triângulo não ser plano mas na nomenclatura em inglês não é nenhum problema ressaltar que é um triângulo plano e a gente copia no português como todos os pares que estão em torno do carbono são ligantes então a geometria molecular também é trigonal planar certo? então com isso a gente demonstra o modelo vésper para moléculas eletricamente carregadas a única diferença é na hora de somar o número de elétrons total nós temos que adicionar elétrons se a molécula tiver carga formal negativa e subtrair elétrons caso ela tenha carga formal positiva isso encerra essa aula obrigado pela atenção de vocês até a próxima individual